Mariana, cidade histórica e assombrada? Ah, nada disso não. Tem não, jeito nenhum. Ah, eu vi comentário aí, né? Não tem, né? Sei, olha o que diz o servente de pedreiro. Ah, eu vi comentário aí, né? É, comentário que não é só aqui que se ouve. Pelo folclore da região, assombrações aparecem em Mariana, Ouro Preto, Acaiaca, Barra Longa e Distritos. O mapa do sobrenatural foi feito por uma associação coordenada por este homem, a Associação dos Caçadores de Assombração de Mariana. Os caçadores de fantasmas usam de tudo para achar as almas penadas, GPS e laser para desentocar os fantasminhas. É, e também, né, acertando o olho ele perde a visão momentaneamente, fica mais fácil da gente aproximar dele. A associação já catalogou mais de 30 assombrações e coisas do gênero. Então a ideia da associação foi para poder desvendar esses mistérios? Isso. E a Q1 são... pode ter lenda, mas muitos são verdade, né? Ai, 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 dá até medo de andar num lugar desse, é muita história de assombração. E eu aqui, no meio do nada, cercado de mato, de um lado, de outro, a gente fica com uma pulga atrás da orelha. Olha para lá, olha para cá, olha para trás, até para cima a gente olha. Sabe-se lá de onde que vem uma assombração, né? Agora, as histórias mais cabulosas têm acontecido exatamente aqui onde eu estou, em Barra Longa. São as histórias do caboclo d'água, um bicho que vem saindo ali, olha, do rio. E está, segundo as pessoas daqui, atacando bichos e até gente. Gente igual a seu Antônio, o caboclo d'água, levou 82 anos para aparecer para ele. Mas apareceu, ano passado, e os dois saíram no tapa. Seu Antônio jura. Ah, deu uns ganidos, hein, só. Olha, como é que é o ganido dele? É, 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 é. É, 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 é. Mas que ganido danado. E a pelanca dele não vai fazendo assim, que tem feito para mim. É mesmo? É. Eu falei, ai, 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 eu disse, bicho não agarrou o que eu estou pegando. Ele agarrou, né? Agarrou, mas... Mas o senhor fugiu. Fugiu, foi. Como é que foi o que o senhor fez com a perna, o senhor? Eu pegou e eu falei, uui, uiu, uiu, uiu. Sai para lá, caboclo. E estava querendo voar na água mesmo, para mim até nadar, né? O senhor conseguiu correr depois? Correi, corri depois. Relatos como este fizeram os caçadores de assombração oferecerem 10 mil reais para quem tirar uma foto que comprove a existência do bicho. Anderson quer atrair o caboclo pelo cheiro Diz que desenvolveu um produto à base de células-tronco de bezerro Células-tronco de... como é que é o negócio? Células-tronco de bezerro Isso não é mentira, isso é verdade, não A busca virou um corre-corre pela região Achando que nós estamos doidos, vou provar, vou achar o bicho e vou mostrar ele na jaula Até o açougueiro de Barra Longa está nessa Afiou o facão e foi para o mato Filmou este macaquinho que, segundo ele, estava sendo atacado pelo caboclo Aí o macaco caiu dentro d'água e o bicho ficou nadando para um lado e para o outro Ele afundou e saiu lá do outro lado O macaco saiu do outro lado do rio, vivo A busca pelo caboclo continua no mato, na beira do rio e pelas estradas É 10 mil reais, meu filho? Faz a festa, né? Dá para lutar bem Mas é isso, o que vocês estão arrumando aí? Nós estamos caçando caboclo Mas é? Também? Também Nós queremos 10 mil reais também Você está dando os 10 mil reais, não é? Não, eu estou caçando 10 mil reais 10 mil, 10 mil Não, eu estou caçando 10 mil reais, 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 eu estou ca